o caraca essa vista a vista é privilegiado em uma casa só com caixa d'água faltou os pitos não empinou pipa não que você faz a vida o que que você faz a vida o que que você faz e joga não joga nem bola mas não joga bolinha de gude batetazos rodapião bolinha de gude olha isso galera essa laje é uma malagem melhor que a outra é isso quantas maria não tem aí Amélia quantas histórias não tem cada casinha dessa faz quantos trabalhador quantas pessoas estão nesse exato momento vendo a gente morando aqui tá ligado você é louco top para caramba faz e olha lá dá para ver o mar lá dá para ver o mar e aí caralho eu tenho que conhecer o Cristo a gente tem que ir lá mas Tog temos que ir lá eu já conheci umas duas aí mano mas mano essa laje aqui é sinistra mano E aí menor pega os pipa para nós lá menor ah ah os pipa os pipa ali não se não é bom para te tapar não vai tudo isso é menor quando a tua idade não tinha tempo ruim não pai tinha não bota no outro que tu vê e lá tu não sabe o pinar não é não sabe o pinar não bota os pipa aqui na minha frente eu tô desde oito horas da manhã e aí menor que que aconteceu aí menor né eu acho bom isso é o puro chão explicou para galera que você faz da vida aí e meu meu nome é Moisés eu tenho 14 anos de idade e eu trabalho vendendo docinhos há três meses eu tô aqui representando a bom de comer que é uma marca de de pessoas que tá começando agora. Então não é você que faz não? Sim, eu faço e revendo. Mas por que que é o... Como que é o nome? Bom de comer, o Instagram. Mas você que faz? Sim, eu que faço e aprendo com o meu mestre de confeitaria, Jorge. Caralho, o mestre de confeitaria é o respeito? Aí sim, hein? 14 anos. Sim, 14 anos. Na correria. E aqui tem o carro-chefe, que é o bombom de morango. Olha como é que ele é por dentro. Depois tem o bombom de morango crocante. Tá tudo pago, pai. Pode comer. Olha, tem o bombom de uva, tortinha de nutella, tortinha de limão, quindim e o quindim de noz. O que é isso aqui, meu irmão? Tortinha de nutella. Vou pegar uma dessa aqui, pai. Vou pegar uma dessa. O que que aconteceu ali, pai? Ali no chão. O vento bateu, os doces caíram, mas... E aí o PK, nós aí, fez o quê? Mano, eu tô aqui há dois dias tentando encontrar vocês. Eu acompanho desde São Paulo. O maior som que eu tenho é pisar no maçã-maromba. Caraca, mano. É sério, cara. Vai ter maçã-maromba do rio aí, ó. Tomara. Agradecer ali o PK. Tem daqui de morango, ainda tem aí? Tem tudo, tem tudo aqui, cara. Tem de morango aí, ô. Aí a gente se acerta aí. Tá certo. E aí, meu irmão, agradece o PK ali e fala o PK, valeu por... Chegado o Jota aí. Chegou, pai, chegou, chegou. Caiu no chão, tá ali, ó. Esse aqui é o de morango. É. Vai PK. PK. Terra chamando. É, no verdade, velho. Muito obrigado, cara. Deus te abençoe, titio. Vamos embora. Eu agradeço muito. Tá maluco, cara. Muito obrigado. Esquece, meu. É maluco. É isso. É maluco, cara. É maluco, cara. É maluco, cara. É só não tô acreditando. É maluco, cara. É maluco, cara. Tá ralhando? O quê? A mãozinha aqui é... Eita, o vento. Não. Não foi isso. O que foi, cravozinha? Eu corrija pra malandrar. Tem que ser feito, pai? Puga um vento. Eita. Aqui, dá pra ver que tem vento. Não, brincando. Não é bem, eu sou moleja, pô. Eu gosto de brincar, mas você que você é um cara batalhador. Eu conheço o seu trabalho, eu adoro. Tá bom, tamo junto. Ei. Como é que é aquele... Como é que é aquele... Como é que é aquele? Faz sempre que você não faz, né, pai? Faz na raiz, olha aqui. Tem que voltar. O que foi? Vamos pegar o pé e fazer o cachorro na raiz. Quer? O negócio quer? Ei, pega aquilo aí, pega. Será que ele sabe fazer, pô? A gente tem um... A gente tem um... A gente tem só um gatinho de dedo, tá ligado? Mãe, calma aí. Deixa eu só me ajeitar aqui, que você vem. Eu vou botar pra mim, viu? Tá. Mas eu fico tímido. Fica tímido? Fico. Tá. Vai ficar lá, tá. Se solta. Botou o óculos, botou o ciclota. Me soltei, cara. Me soltei. Me soltei. A gente tem um... A gente tem um gritinho de guerra aqui. Quando a gente chegou na gatinha, que a gente tá frio, a gente faz... É, agora você tem que rugir, pai. Au, au! Eu tenho que dar rugi... Não, au, au não, é só rugi. É só rugi. Tem que dar rugi no vídeo dela. Não rugi no vídeo dela. No vídeo dela, pai. Mas eu rugi igual cavalinho, ó. Que porra é essa? Ele é um bicho. É um ogro. É um lobisomem, pai. É um lobisomem. É um chupacabra. É um porro. Vai ver se ela se arrepiou. Se ela tá se tremendo, ó. É um porquinho de pelúcio. Um porquinho safado. Calma, é um porco que toma banho, rapaziada. Que nós gosta de tomar banho. É só pra rugir mesmo, pai. É só pra rugir, pai. Tá bom. Cinco contos pra dar um chute na bunda, no climazinho, cê vai correr. Pode enfiar um canudo, pai. Na bunda dele. Vai lá, vai lá. Tirar uma foto aqui? Vai me apagando casamento aqui, ó. Ai, porra. Vai lá, vai lá? Aqui, ó. Vai derrar no casco, diz isso? Ser é religioso. Aí, você é um vagabundo que eu vou, não. Dá um chute nele também, 5 pontos, eu tô deboidado, vai, 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 tá deboidado, dá um chute, não, é não, mas porra, é não, é um chute de futebol de campo, pai, finge que é um pênalti, cara. Rapaziada, eu tô extremamente cansado, mas tô voltando pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, né, a gente tá voltando, e eu mesmo que edito os vídeos, tá ligado, a gente gravou um vídeo hoje, vários, né, eu dividi ele em vídeos de 8 minutos, eu percebi que a galera não assiste. Não vou generalizar, né, mas a grande parte da galera não assiste vídeos com mais de 8 minutos, então eu tô dividindo, teoricamente, meus vídeos tem que sair 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde, 8 da noite e 23 horas, 5 vídeos por dia, totalizando 150 vídeos por mês, vezes 12, 150 vezes 12, 150 vezes 12, 150 vezes 12, 150, era muito bom nisso, manda 350, 380, é isso, Félix, corrija aí, 380 vídeos por mês, será? Acho que é mais ou menos isso. Então, mano, queria agradecer todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá junto, todo mundo que tá fidelizando, ó o remei aí, ó o pai. E aí, mano, gostou lá da, lançou maromba no Rio de Janeiro, pai? Pô, é irado, vamos ficar maromba agora também. Subimos o morro lá? Subimos, fizemos as crianças gritar todo mundo, demos camisa, tiramos sorrisos de todo mundo, os moradores, ainda por cima demos um rolé de crias. E aí, pai, tô trampa do que aqui, pai? Pô, eu faço vídeo, tô aqui, como, esperando o amigo mandar as paradas pra, como, já editar. Ele já fez algum vídeo desse tipo aí na favela, não é difícil, né, pai? Pô, ele já fez, mas só lá na comunidade dele, tá ligado lá no caramujo. E ele também tem um som irado, mano, que é a Guerra Sem Fim, que fala justamente sobre isso, né, mano? Que as pessoas de comunidade vêm sofrendo, é foda. Mas toma aí na luta, né, mano, pra quebrar todo esse preconceito, né? Você acha que uma camisa que aquele moleque ganha, ele vai usar a camisa? Porra, esquece, mano. Quando o vídeo sair, rapaziada, vai todo mundo ver, mano. Todo mundo, as crianças todas gritando Toguro, as crianças todas gritando Cremosinho. Cremosinho, não me lembro. E esquece, mano. Pô, aquilo ali foi, pô, pra elas foi um momento, porra, de felicidade pra caraca, né, mano? Poder encontrar um artista em que elas se inspiram, né, mano? Então, esquece, toma aí. Tamo junto, já estamos voltando pra São Paulo. Quero agradecer todo mundo que tá junto, todo mundo que tá acompanhando. E se você morar no Rio, mano, aguarde. Que vai vir mais vídeos nesse Naip. Vocês gostaram? Deixa o like, mano. Não é que é muito importante aí, deixa o comentário, fideliza.